Beijo louco, é o Elvis minha vida Pra tocar no coração, pra tocar no coração Mal condição pega se eu se apegar, enquanto a Mary Jane enrola pelo ar Só botadão deixa o tesão rolar, e eu aqui fascinado na sua sentada Corpo suado, escolado, junto mais conectado, somos o poço do afago, mesmo assim mais apegado Amor e sofre maltrato, a dor murcha no vaso, sem você nada é engraçado, com você é tudo mudado Você é tipo o Google da minha vida, tudo que eu procuro eu encontrei em você Sempre que me chama de vida, sempre te respondo que você é meu bebê A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela, vendo um beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar, eu vou ser uma Riela Sabe aquela uma e um milhão assim, relutei bastante mas não teve jeito Você é de visão me identifiquei, e o meu orgulho arranquei do peito Hoje é progresso e love, deu no toque de um belo trator Ao me conhecer não tinha bode, e assim mesmo comigo fechou Ela é tipo preta do som do cachê, surtada tempestade em copo d'água Companheira dedicada mas é de venida, do nada acorda com a pá virada Dá pra nós tentar se embolar, se tu quiser dinheiro é quase nada Mas tu é chapadão de fé, confie que tu com a fé, deixa a mara levar Se a onda subir eu te ensino a nadar Você é tipo o Google da minha vida, tudo que eu procuro eu encontrei em você Sempre que me chama de vida, sempre te respondo que cê é meu bebê Alô até beijou o mar, pra não ficar de vela vendo o beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar, eu vou ser uma Riela 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 Eu vou ser uma Riela